Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é que eu vou pintar o meu cabelo novamente. Eu tô aqui, gente, nessa claridade aqui pra mostrar pra vocês, eu deixei o meu cabelo assim pra vocês verem, que tá numa cor assim, meia lilás, porque foi a tinta 366 do colestão que eu coloquei. Então tá dessa cor. O que eu achei, gente? Eu achei o colestão muito caro dessa vez, eu não consegui comprar. Aí eu comprei essa tinta aqui, o colestão 366, ele é um acaju, entendeu? E fica dessa cor aqui, meio lilás. Como eu achei ele muito caro, eu resolvi comprar essa tinta aqui, da Garnier Frutis, que é o número 46, ele é um vermelho, para vermelho intensos, né? No caso, aqui na caixa ele tá escrito que é castanho vermelho, vergonha, que é o número 46. Eu vou tá colocando ele no meu cabelo, que é uma cor meio aparecida que tá, né? Vamos ver como que vai ficar. Esse aqui é acaju 366, da colestão, né? Que é essa cor aqui. Ele é tipo um meio lilás. Eu achei essa cor aqui meio aparecida. Então eu vou tá pintando, vou tá mostrando a vocês aí o resultado, como ficou. Vou tá utilizando ele no meu cabelo, eu vou dar assim, molhar um pouquinho só, porque ele tá muito seco, pra poder entranhar bem no cabelo. Então o que que vem nessa tinta aqui? Vem o AOX, né? De 20, AOX de 20, 20 volumes. Vem esse, a bisnagazinha da tinta. Gente, o que eu acho maravilhoso nessa tinta é esse óleozinho aqui, que vem. É uma delícia, por esse motivo também que eu comprei também essa tinta aqui. E vou tá colocando, e usando o olhinho, vem o sachezinho aqui, e eu vou ver como é que usa ele, se é colocado na tinta também, né? E já já volto aí, passando a tinta, e mostrar pra vocês o resultado que vai ficar, tá bom? Então até daqui a pouco, galera. Então, esse sachezinho aqui, é pra depois que eu pintar, eu tá colocando, é... Isso aqui é assim, ó, tratamento pós-coloração. Então eu vou tá colocando ele depois que eu terminar de pintar, fazer a pintura, ficar os 40 minutos que fala, que é pra poder ficar. Gente, que cabelo horrível é esse, gente? É porque tá seco com o creme, ele fica os cachinhos definidos. Mas é isso, eu vou preparar a tinta, eu vou até preparar aí pra vocês verem, tá bom? A maneira que eu vou preparar. Ó, vou colocar a luva. Pra poder não ficar manchada, né? Porque essa tinta mesmo não é tonalizante. Então, a tinta já é meio complicado de sair. Vou colocar aqui, ó. Colocar a tinta toda. Aproveitar o máximo, né, gente? Porque a tinta tá cara. Agora vou fechar e sacudir bastante. E vou vir com um borrifadorzinho, molhar um pouquinho, só um pouquinho só, porque ele tá muito seco e eu fico com medo da tinta não dar. Apesar que meu cabelo tá bem pequeno ainda. Mas, vamos ver como vai ficar. Ai, meu Deus. Aqui tem as cores, tá vendo? Eu acredito que meu cabelo, ele tá... Acho que tá da mesma cor que tá aqui na caixa. Sei lá, vamos ver como que vai ficar aí. Como que vai ficar o resultado da tinta aí no meu cabelo. Do Garnia 46 e em cima do Colistone 366. Sei lá, se vai ficar a mesma coisa, ou se vai abrir mais, se vai fechar mais. Não sei. Vou passar a tinta, gente. Vou dar um... Molhar um pouquinho no cabelo e vou vir passar aqui com vocês. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Então, gente, olha só. Só dei uma... Umidificadazinha. Eu não molhei completamente, não. Você tá vendo que a gente tá meio que tá seco ainda? É só pra poder. O cabelo tava seco demais. Eu lavei ontem e não passei creme, não passei nada. Eu só lavei porque eu sabia que iria pintar hoje. Porque o cabelo, pra poder pegar bastante a tinta, o cabelo não pode estar com creme. Tá? Ele tem que estar bem limpinho. E dizem até bom você passar a tinta com o cabelo sujo. Mas como eu lavei, eu não passei creme. Entendeu? Então, vamos lá, gente. Ó. Vou começar. Meu cabelo, ele é pequenininho, então ele é muito fácil de pintar. Ó, eu faço assim, ó. Ó. Aqui são as partes branquazinhas que tá. Ó. Eu venho aqui assim, ó. Tá vendo? Eu tô falando com você aqui, mas tem um espelho aqui na minha frente. Então, eu tô olhando lá pro espelho. Pra ver onde que eu tô passando. Não passei nada aqui assim pra não ficar vermelho. Então, tem que ter mais cuidado. Entendeu? Queima um pouco, hein? O couro cabeludo, hein? Vamos lá. Meu cabelo, ele cresceu um pouquinho. Porque ele tava menor. Se vocês prestarem atenção no vídeo aí. É. Ele cresceu bastante. Meu cabelo, ele enche muito. Por ele ser cacheado, a gente dá a impressão de que não cresce. Mas ele enche. Sei lá. Tô até com vontade de comprar aí um remédinho aí pra poder ajudar no crescimento do cabelo. Sei o que que eu faço, gente. Ó. Tá vendo? Sabe como é que eu faço pro cachinho ficar definido, gente? Foi até a minha nora que me ensinou. Quando eu pentei o cabelo, o que que acontece? Meu cabelo, ele fica igual uma esponjinha. Aí ela falou assim, você faz o seguinte. Quando você lavar o cabelo, você não penteia o cabelo. Penteia com os dedos só. Eu comecei a fazer isso. Olha aqui, gente. Olha isso, ó. Só com creme. Olha como é que fica definido, ó. Não precisa pentear, não. Eu nunca mais comprei pente. Ai, Jesus. Vamos lá. Aí eu vou terminar de pintar aqui, tá? E quando eu lavar, vou ficar 40 minutos com essa tinta no meu cabelo. Quando eu lavar, eu vou voltar e que ele estiver meio sequinho, vou voltar finalizando o vídeo pra vocês aí, tá bom? Com a tinta da Garnier Frutis 4,5. Tá bom, gente? Então, espero que fique legal. Meu cabelo, ele tá bem forte. Ele tá sem química nenhuma. Então, não corre risco de quebrar, cair, alguma coisa desse tipo. Tá bom, gente? Então, eu volto assim que meu cabelo estiver lavadinho e mais ou menos seco pra estar mostrando a vocês aí o resultado. Valeu? Então, até mais tarde. Pessoal, lavei o cabelo. Pelo que me parece, ele escureceu um pouquinho, não sei. Mas como ele tá molhado, a gente só vai ver mesmo depois que secar o cabelo, né? Agora, eu vou passar esse tratamento pós-coloração. Aí, eu vou passar ele agora no cabelo. Lavei bem com o shampoo. Lavei até com o shampoo da Salon Line. Que eu tenho aí. Eu gosto muito dele. Que ele ajuda a fixar a cor. Então, gente, ó. Eu vou passar. Que é um sachêzinho aí, pós-coloração. E, assim, eu vou deixar ele o dia inteiro. Não vou tirar, não. É um cremezinho. Geralmente, eu passo um cremezinho pra poder... O meu cabelo, ele ficar cacheadinho, né? Eu vou passar ele. Vou esperar secar. E vou tirar umas fotos aí. Ele no sol. Eu gostei bastante. Assim, não mudou assim. Pelo que me parece, não mudou muito a cor do cabelo, não. Ele ficou meio parecido com o da Colestom. Pelo menos molhado, né? Vamos ver seco a cor que vai ficar. Então, é isso, gente. Eu vou deixar aí as fotos aí pra vocês verem. Ele sequinho, tá bom? Passei o cremezinho de tratamento. Pós-coloração. Cheiroso. Depois, mais tarde, quando eu for tomar banho, assim. Aí, eu vou. Tiro esse creme. Não vou nem passar mais shampoo. Tampou bastante o meu fio branco. Eu tinha muito fio branco. Não sei se no início do vídeo vocês viram. Eu passando logo aqui na frente, ó. Tampou completamente. E vamos aguardar aí. Ele secar. E a cor que vai ficar. Tá bom, gente? Eu vou deixar aí nos comentários aí. Nos comentários. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo aí. A foto pra vocês verem. Que o colestom, ele era 3,66. Ele é o acaju. E esse aqui, ele é castanho vermelho, 46, da Garnier Frutis. Que é uma cor meia parecida, né? Então, quando secar, vou deixar as fotozinhas aí pra vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um joinha aí. Compartilhem se vocês quiserem. Tá bom? Continue se inscrevendo no canal. Rumo a 11 mil inscritos. Estamos lutando pra isso. Tá bom, gente? Então, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.